Olá, meus amores! Titia Carol aqui na área. Saudade de vocês, hein? Bom, hoje a titia veio aqui para falar sobre o quê? Vamos deixar esses caras aí apavorados com medo de perder vocês? Bora! Bora trabalhar tudo isso daí? Então se liga aqui que esse vídeo é para você. Antes de mais nada, meu nome é Carol Dutra, sou especialista comportamental e também em relacionamentos. Estou sempre aqui empoderando as mulheres para elas nunca deixarem de acreditar em si mesmas e sempre, sempre acreditar que elas merecem o melhor. Bom, amores, o negócio é o seguinte. Antes de mais nada, também nunca se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like aí, ativar o sininho sempre. Estou sempre aparecendo por aqui de surpresa, tá? Então ativa o sininho aí e vem para cá. Bom, o negócio é o seguinte. Como que a gente vai fazer esse cara ficar com medo de te perder? Como que a gente vai fazer esse cara sentir aquela sensação que Ai, meu Deus do céu, será que ela está na minha? Será que ela não está? Por quê, gente? Porque isso é importante. É importante que a pessoa sempre tenha ali um viés de dúvida, sabe? Que ela não tenha certeza absoluta que você esteja na mão dela. Não é que você vai jogar contra esse relacionamento. Absolutamente. Mas a gente precisa ter, em primeiro lugar, a nossa individualidade. O que é isso? Eu preciso ter os meus momentos. Eu preciso ter a minha vida em paralelo a esse relacionamento. Isso até para pessoas casadas. Então você tem que ter a tua vida em paralelo. Você tem que ter principalmente a tua individualidade. Isso é o que vai fazer chamar a atenção desse cara. Isso é o que vai fazer esse cara ficar com medo de te perder. Por quê? Porque quando você tem a tua vida ali, que você está cuidando, que você não fica só esperando o cara tomar uma atitude, te chamar para sair, fazer as coisas com ele. Quando você tem aquela tua vida, que você sai com as suas amigas, que você faz as suas coisas, você faz os teus corres, o cara já percebe isso e fala, opa, peraí, essa daqui é diferente. Essa daqui não fica no meu pé. Ela é mais liberta. E tudo aquilo que é muito livre, a gente quer para a gente. É ou não é? Tudo aquilo que está muito solto, a gente quer para a gente. Por quê? Porque você cria o quê? Um desafio. Um desafio. E homens amam desafio. Gente, eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. Homens amam desafios. Então, seja uma mulher desafiadora. Outra coisa que é importante também você fazer, é você não colocar esse cara lá em cima, em primeiro lugar. Porque nós mulheres, a gente tem uma tendência realmente de colocar os caras tudo lá em cima. A gente às vezes deixa de fazer as nossas coisas. Vai falar que não é? Conta aqui nos comentários para mim. É ou não é? A gente deixa de fazer as nossas coisas, de ir nos lugares que a gente gostaria de ir, de sair às vezes com as amigas, ou de fazer talvez, sei lá, qualquer outra coisa para ficar com o cara. Toma muito cuidado com isso. Perceba, se você não está deixando as suas coisas de lado, porque você está aqui, só olhando para o cara lá em cima. E não, mano. O cara tem que estar aqui, do teu lado. Você olhando para ele, ele olhando para você. Tem que existir a famosa reciprocidade. E não só de amor, não só de relacionamento, de troca, né? Mas a reciprocidade de você também ter a sua individualidade, que é a primeira coisa que eu falei. Você ter a sua individualidade e ele também. Você também não vai deixar o cara, pô, o cara vai querer tomar uma cerveja com os amigos, ou vai querer jogar um futebol. Deixa o cara aí, entendeu? Não fica lá, não. Ah, porque, pô, você não fica comigo. Ah, eu não sei que o cara faça isso sempre. E aí, né, a gente já sabe que não rola. Mas deixa o cara. Quanto mais liberdade, preste atenção nisso, quanto mais liberdade você dá para o outro, mais você ganha. Mais o outro quer ficar com você. Quanto mais você tenta segurar a pessoa para junto de você, naquela ânsia, naquela ansiedade de perder a pessoa, eu tenho medo de perdê-la. Esse é o ciúmes. Eu tenho medo de perdê-la, por isso eu quero a sempre junto, muito junto de mim. Então, eu peço para ela dedicar de qualquer coisa, ou então eu fico ali enfranizando a pessoa para que ela não faça as coisas, para que ela fique comigo. Quanto mais você fizer isso, mais vontade a pessoa tem de, ó, ir embora. Então, qual que é o segredo? Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa ele viver a vida dele. Tem a sua individualidade. Não deixe o cara aqui em cima. Traga ele aqui ao seu lado. Não deixe de fazer as suas coisas. Não deixe de viver a sua vida para viver a vida do outro. Viver em detrimento ao outro, né? Aqui em cima, sempre o que ele fala é o mais importante. Sempre o que ele faz é o mais importante. Ele dita as regras do relacionamento. Não, mana. Jamais. Isso é o começo de um relacionamento abusivo, muitas vezes. Quando a pessoa começa a querer dominar ali, dominar, comandar a relação. E uma relação não é comandada por uma só pessoa. Uma relação é uma troca. Uma relação saudável é uma troca. Onde você doa e o outro também tem que ceder. Onde os dois cedem. Se você entrar numa relação sem querer ceder, e ele também, não vai existir essa relação. Certo? Outra coisa que é importante é você ser muito você mesma. Sabe aquela coisa? De tipo assim, ó. Ó, tu tenho a minha vida aqui. Isso faz muito parte da individualidade. Tenho a minha vida aqui. Tenho as minhas coisas. Por isso que eu acho que a mulher tem que estar sempre correndo atrás das coisas dela. Tem que estar sempre enaltecendo a vida dela. A vida própria. Isso vai fazer um bem danado pra você. Principalmente pra tua autoestima. Então, você ter aquela tua vida ali que você ama, que você gosta, que você sente prazer em estar tendo aquela tua vida, e ao mesmo tempo você vai tratar esse cara bem. Você trata esse cara bem. Entendeu? Você vai tratar esse cara bem. Você não vai deixar ele de lado. Você não vai... Ai, não. Vou fazer joguinho aqui de não atender o telefone. Não. Você vai atender o telefone. Você vai mandar mensagem. Agora, o cara deu uma pisada na bola ali. É claro que você não vai ser boba de já ir ali e responder. A gente tudo tem um limite, né, gente? Então... Mas você não vai fazer esse joguinho. Você vai tratar esse cara bem, mana. Só que é o seguinte. Às vezes você trata esse cara tão bem e assim com um ar um pouco. Às vezes até de uma... Tirar uma atiração de sarro. Entendeu? Sabe uma coisa meio assim? Tipo, o cara te liga. O cara demorou pra caramba pra te ligar. É o faz a ótima que eu sempre falo. O cara demorou pra te ligar, tal, não sei o quê. E aí ele te liga. É claro que, né, gente, isso tem que ser natural. Mas se não for natural também, já vou te ensinar aqui. O cara te liga. Ai, pô, não deu pra falar com você antes, não sei o quê. Tá ontem, né? Enfim, o cara deu um bolinho ali, sabe? Tá demorou pra te responder. Não que deu bolo, mas demorou pra te responder alguma coisa. Você faz a ótima, gata. Você vira pra ele e fala, não, tá tudo ótimo. Nossa, por quê? Eu tinha pedido pra você me ligar, nem lembrava. Entendeu? Você entendeu o truque? Nossa, você tinha pedido realmente pra eu te ligar? Putz, eu nem lembrava. Ah, você não respondeu minha mensagem? Putz, desculpa. Eu nem lembrava que eu tinha te mandado mensagem. Nossa, que minha vida tá uma correria. Tá uma loucura. Gata, se faz, mana. Se faz, entendeu? Tipo, meu, nem lembrava, gato. Gato, ai, minha vida tá assim. Tipo, você não tá aqui, bebê. Não tá aqui. Então, gata, faça isso. Mas a gente tem que fazer isso naturalmente, gente. Como que a gente vai fazer isso naturalmente? Cuidando da nossa vida. Fazendo as nossas coisas. Tudo aquilo que a gente tem que fazer. Tudo aquilo que é importante pra você. Tenha projetos de vida, sabe? Faz seus corres. Faz suas coisas acontecerem. Que isso vai rolar naturalmente. Carol, mas não tô ainda muito nesse período. Então, você vai fazer a ótima. Que é, meu, nem lembrava, entendeu? Sabe? Fazer a desentendida. Mais ou menos assim. E o cara vai falar, pô, né? Eu achei que ela fosse ficar pê da vida comigo. Ela não tá nem aí. Né? Entre aspas, ela não tá nem aí. E realmente tem que ser assim. Porque não adianta se você se perfaz. Se você faz a ótima. E dali a pouco você começa a exigir desse cara. Tipo, ai, não, nossa, nem lembrava. E dali a pouco você vai jogar na cara do cara. Ah, você demorou pra me responder aquele dia. Então não, né, mana? Então não. Nem começa. Então, aquela coisa fluida. Aquela coisa que vai no flow, entendeu? Deixa rolar. Deixa ele fazer as coisas que ele quer. Vai você... Por isso que a gente tem que ter a nossa vida em paralelo. Por isso, jamais deixa de ter a tua vida em paralelo, mana. Não fica ali dependendo do cara, esperando o cara, sabe? Tem a tua vida em paralelo. Isso vai te dar um empoderamento enorme. Você nem imagina. E a última coisa que eu acho, assim, super, super importante é que algo que eu bato, bato na tecla e vou sempre bater é esse cara precisa te conquistar, tá? A gente precisa, gente, parar com essa coisa de Ai, o que eu faço pra ele? Ai, o que ele gosta? É claro, isso é importante. É importante que a gente saiba o que o outro gosta. Isso demonstra interesse, empatia pelo próximo. Às vezes faz parte do jogo da sedução mesmo, né? Se você tem um conhecimento a mais de alguma coisa isso conta como ponto positivo. Agora, existe uma grande diferença aí que é o seguinte, você se anular pra fazer o que o outro quer. Jamais, mana, jamais, entendeu? Jamais se anule pra trazer o rei aqui, né? Botar o cara aqui em cima. Ai, tô me anulando pra fazer o que ele quer. Não, mana, jamais de jeito nenhum. Jamais. Que aí o cara, ó, monta em cima de você, acabou. Acabou o relacionamento, acabou o respeito e acabou o teu valor perante a ele, tá? Porque se o cara ver que você faz tudo, né? Que você tá ali babando no cara. Não, mana, para com isso. Então, a gente, que é o importante, né? Que é a última dica aqui que eu dou pra você é a gente tem que ser conquistada. Eu tô pra falar isso já faz um tempo, eu já falo sempre lá no meu Instagram. Aliás, me sigam lá no Instagram, caroldutra.oficial, que ali, ó, eu arrebento, hein? Nos stories ali eu arrebento sempre. Mas é algo que a gente não pode deixar de falar. Que nós, mulheres, nós temos que ser conquistadas. Nunca. Eu acho que, assim, a gente evoluiu pra caramba, graças a Deus, ainda estamos aí nessa correria da evolução, que a gente precisa mesmo realmente conseguir o nosso lugar, né? De direito. Mas eu acho que a mulher tem que, às vezes, chegar no cara, o cara é muito tímido, de um jeito muito sutil, muito feminino. De você chegar ali e demonstrar que você tá interessada, eu acho isso, eu sou super a favor. Mas nunca deixe de ser conquistada. Nunca deixe de ter aquele papel que o cara vem até você e que ele sinta essa necessidade de te conquistar. Que ele sinta essa necessidade de te ter na vida dele. Isso é importante pro cara. Isso é importante pro homem. Ele conquistar a mulher. Ele ir lá, né, aquele nervoso que ele tem. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Hoje eu vou mandar uma mensagem pra ela. Será que ela vai sair comigo? Será que ela não vai? Pensa que ele não fica ansioso porque ele fica. Então, você cria esse estímulo nele. De nervoso. De ser conquistada. Entendeu? Então, a gente tem que tá ali, ó, gatas. A gente tem que tá ali, aqui, ó. Belíssima. Entendeu? Divas. Nunca percam esse ar aí de ser diva, mana. Você é diva, entendeu? Então, o cara tem que te conquistar. Jamais se esqueça disso. Pode parar de ficar chorando por causa de cá, de homem aí. Ficar se humilhando. Chorando, às vezes a gente chora, né? A gente dá uma choradinha, mas vai passar, né? É só o tempo de passar o batom, viu, gata? O tempo de passar o batom já tá, ó, maravilhosa. Então, gente, a gente fica tristinha. Mas nada de ficar se humilhando pra homem, certo? Nada de ficar correndo atrás. E de ficar mandando centenas e milhões de mensagens. Para com isso. A senhora é poderosa. Eu quero ver a senhora maravilhosa, entendeu? E sendo conquistada. Isso é importantíssimo pra qualquer tipo de relacionamento, de conquista. Seja conquistada, mana. Vocês estão maravilhosos. E merecem sempre o melhor. Então, a gente tem que se colocar nessa posição sempre, tá? Nunca se esqueçam de ter a tua individualidade, de ter a sua vida em paralelo. Independente se você tá namorando, ficando solteira, casada, esquitada, tico-tico no fubá, entendeu? Independente. Jamais se esqueça de ter a tua individualidade e a tua vida em paralelo. Certo, mana? Se foi importante pra você esse vídeo, se foi, mana, você já bota o like aqui embaixo. Entendeu? E ó, compartilha com as manas. Fala que ela tá se lendo aqui. Que a gente, a Carol tá falando um negócio bafão. Você vai gostar. Bom, agora, pra quem quer conhecer um boy pelo telefone, né? Conquista online, pá. Como é que eu faço pra montar ali um Instagram bacana, um Facebook legal, um aplicativo, né? Que foto que eu coloco ali? Como é que eu faço pra conversar com esse cara? Hum, vi um cara interessante ali no Instagram. Como é que eu faço pra fazer esse approach, essa chegada nesse cara? E como é que eu faço? Esse cara tá em cima do muro, ele não me chama pra sair. E o que que eu faço, além de várias outras coisas, mana? Se liga aqui embaixo, a arte da conquista online, eu te explico tudo, tudo. São mais três horas de curso que eu te explico absolutamente tudo como fazer esse cara. Se apaixonar pela senhora, ou pelo menos ficar no teu pé, gata. Isso pode ter certeza, certo? Bom, tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, esperando vocês maravilhosas sempre. Adorei, tava morrendo de saudade, ó. Beijo grande, nunca se esqueça que você merece o melhor. Até mais.